Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Cartel Tycoon aqui no Modo Sandbox, mais um prazer ter vocês comigo e eu tenho cannabis aparentemente, as investigações foram interrompidas, isso é maravilhoso e seria bem interessante se a gente começasse a desbloquear coisas aqui, então vamos pesquisar, eu quero, eu acho que é fazenda nível 2 que eu quero, cannabis e café, fazenda nível 2 interessante, fazenda nível 3 a gente desbloqueia coca, isso aqui são fazendas, então de fato nós temos que desbloquear fazendas, eu vou gastar aqui 8 mil na pesquisa, então let's go, eu quero mudar aqui nossa produção, tá galera, só que além disso eu vou precisar aqui o suporte da secagem também, que custa 8 mil, tá, porque sem isso aqui a gente não produz cannabis, e lembrando que nossa bela produção de cannabis vai ser nessa região aqui, aqui eu tenho uma plantação, que não ajuda muito, cara, plantação nível 2 habilita cannabis também, também, só custa 33 mil, uau, muito dinheiro por enquanto nós estamos entregando dinheiro nesse lugar aqui, tá, pelo menos tentando, pra fazer um, pra começar a produzir naquela região, né, a gente precisa disso, isso de pouso, isso aqui tá tranquilo, ok, você ainda tá entregando lá, né, a diferença é que aqui não tem grana, tá chegando grana aqui, mas nós começamos a exportar já, não já, já tem uma grana, beleza, mais 2k, o cara buscou ali, tranquilo, vamos pegar esses 2k, tá, na verdade você não deveria estar aqui, deveria estar aqui, porque o dinheiro chega ali, né, parando pra pensar aqui, é, vamos mover você pra cá, o dinheiro chegando ali fica bem melhor, né, bem mais fácil, quanto de coisa eu tenho aqui, 36, tem bastante óculos armazenado, você vai entregar grana nesse lugar, bem melhor, bem melhor, assim a gente vai fazer essa entrega aqui mais rapidamente, Gangue de miga avistada nas proximidades, o que que os caras tão vindo fazer? Onde você tá indo atacar? Aqui? Sério? Filho da mãe Tá, entrega lá Interrompe Caramba, eu não sei se eu vou conseguir ir lá defender Move pra lá rapidão 7, 7, prossegue Eu preciso de mais um cara Preciso de mais um cara Deixa eu ir lá empatar pelo menos, pros caras não pegarem Oh God Tá que eu vou chegar a tempo? Espero que sim Ah, consigo recrutar o tenente? Gratuito, beleza, e 2 de fogo Tranquilo, é você que eu quero recrutar Você, por favor, move Pra cá, só vem Ajuda lá Esse aqui Será o senhor Ah O bulha Pronto Fazenda nível 2 Boa, boa, boa Quer dizer que eu consigo evoluir esses caras aqui já Ah, vamos evoluir Querendo ou não, ele vai produzir um pouco mais rápido Tá Esse lugar aqui vai continuar produzindo ópio Isso aqui não faz diferença Porque a gente ainda não tem a secagem Salve o engano O suporte a secagem não é tão caro assim Nível 1 faz cannabis, beleza Nível 2 faz o que? Coca seca, ok Nível 3 tempero Interessante Ah, 8k só Vamos produzir aqui Vamos dar uma segurada que a gente precisa de grana Beleza Isso aqui tá levemente ao nosso favor Então Mais ou menos ao nosso favor A gente tá segurando ali Ah, o que que tá com o Max? O que é o Max? O que é o Max? Mandando dinheiro Nossa produção tá muito lenta Melhorou um pouquinho aqui a produção Mas O que que rolou? Julhão, você esse tempo todo Merece sua promoção Pelo menos um aumento Você irá conseguir sua promoção, parceiro Vou dar um jeito Tente manter a palavra Vou te dar um aumento, amigão Não tenho tempo pra isso Você irá conseguir sua promoção, parceiro Jorge Ortiz Ah, ele evoluiu Só quem Ah, produtor de qual qual poder? Hum Bela pergunta A gente vai produzir coca? Vai Então isso aqui talvez seja melhor Uau, 170 Vai custar 170? Não, não quero te promover não Oh God Não quero te promover ainda não Eu vou ajudar você a opcionar, subchef É melhor não É isso aí Melhor não, hein Daqui a pouco É o God Por que que o cara já foi promovido? Tá, a gente tá segurando aqui Novato tá aqui tentando segurar Querendo a promoção A gente vai ficar de olho aqui na Na lealdade dele Isso aqui vai ser importante Também quer? Você vai conseguir sua promoção também Produtor de cannabis e produtor de ópio Produtor de ópio é interessante, hein? Hum Mark Harris Van Telf Talvez você valha a pena fazer isso aqui Mas por enquanto não Depois a gente faz Van Telf ele tá brigando aqui? Não Ele tá aqui embaixo, né? Ele tá aqui embaixo Beleza As coisas acontecerem aqui, galera Só que a gente tava entregando a grana pra cá, né? Só que daí os caras resolveram me atacar É isso Bem demorado isso aqui De olho nessa coisa Ah, você venha pra cá Você também vem pra cá Isso aqui pode ligar de novo Tá tranquilo Talvez a gente devesse começar A utilizar dinheiro sujo nesses lugares Vou começar a usar dinheiro sujo nesses lugares Se não me engano Esse lugar tá na zona de controle desse negócio aqui Então tá de boa Você também a gente pode usar dinheiro sujo As caras vão deixar Entregar um pouco de dinheiro ali Isso tá de boa Tá, você era pra tá ativo Talvez não tenha sido uma boa ideia aqui A gente não tem tanta grana assim Deixa o dinheiro limpo mesmo Deixa o dinheiro limpo mesmo por enquanto Ok Você Eu quero que você Não move Mas você entregue grana Aqui Por favor A gente completar aquilo ali de uma vez por todas O problema é que nosso negócio de controle aqui Ele não vai Ele não vai até a boa zona aqui Não é tão legal também Beleza Fazenda Aliás, secadora nível 2 Boa Boa, boa Quer dizer que a gente pode começar a produzir cannabis Mas eu quero produzir cannabis naquele outro lugar As portas de secagem já foi Laboratório não preciso por enquanto Oficina também não preciso Por enquanto O resto tá tranquilo Residência não seria ruim na verdade Residência não seria ruim Só que eu tenho que dar uma segurada na grana aqui Tem que dar uma segurada no dinheiro Vamos dar uma segurada aqui Esse negócio aqui inclusive tá desativado Deixa eu colocar um dos Consegui colocar aqui Não, né Ok Beleza Tá, eu tenho bastante coisa armazenada Deixa eu ver como é que tá isso aqui Aqui não tá 57 aqui E 38 aqui Ok Esse cara tá só esperando a galera chegar Investigação de novo Tá zoando, pô Tá zoando É você que tem um negócio, né De produzir É você Ok Eu quero que você venha pra cá Investigação de novo, galera Porra, meu Mais um dia Tranquilo Esse cara tá aqui só pra segurar esse lugar Eventualmente eu vou ter que evoluir ele também Vamos olhar a lealdade desse cara Ah, tá de boa Não preciso prometer então, né Exatamente Tá, tá tranquilo aqui É galera Infelizmente a gente tem que juntar uma grana, né Pra conseguir Isso aqui vai demorar um pouco Ah, deixa eu tirar Ativar isso aqui de volta Deixa eu tirar isso aqui De destino E deixa eu tirar aqui também Pra parar de vir ópio pra cá Em dois dias de investigação Eu acho que não vai dar tempo O cara veio aqui tentar pegar Mas não tinha nada Eu estava aqui primeiro, ok Ah, eu quero que você entregue o ópio aqui de volta Pode ser lá Porque isso aqui vai ser investigado Tá subindo o meu nível de terror, né Por incrível que pareça Já começou a investigar? Ok, não tem mais nada Interrompem aí Subornamos o perfeito Em teoria nós controlamos aqui agora, né Vamos falar com ele Adquirir a cidade Isso aí Isso aqui é nosso, tá É isso aí Ops O que você quer falando? Ando logo, preciso dessa região Minuto, preciso pensar Preciso dessa região Como você quiser Beleza Qual que é o problema, galera? Agora Hello there Senhor metal com O seu A sua raidzona Tamo junto, metal Obrigado pela raid com 62 pessoas Galera que tá chegando aí Tamo jogando Cartel Tycoon, tá? Ou Vou colocar Isso aqui aqui Quer dizer Tá rolando investigação Vou desativar isso aqui Vamos desativar isso aqui tudo Pra parar de produzir Porque Isso aqui lotou Eu não tenho um tenente Lá próximo Você interrompe a entrega Hello there Obrigado pelo follow Senhor Se 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 Seja bem-vindo Seja bem-vindo Obrigado pelo follow também Tamo junto, tá? Esse cara aqui Caramba, eu vou precisar de outro tenente? Tá zoando Não, não preciso não Eu tenho esse tenente aqui Pra segurar aqui Beleza E esse tenente aqui Ele vai vir pra cá Rapidinho Só Não, não, não Onde você tá indo com esse ópio? Não, eu tirei Não, não Não faça isso O cara quer me ferrar Porra, meu A galera entregando ópio lá Enquanto eu tô sendo investigado É que sacanagem Tá zoando, né? Tá zoando Leva pra lá Ok Ó o dinheiro Na corte Visto nas proximidades Os caras vão vir Atacar aqui Velho Que gerenciamento Foi esse que eu fiz, hein? What the fuck? Oh, não Perfil Você não evoluiu ainda? Fudeu Agora Fudeu Tá, os caras chegaram ali Desistiram, foi isso? O cara foi ali Deu um oi E foi isso Tá Tenho uma peça entrega aí Começa a entregar Não, não tem nada Na verdade Você pode Seleciona, por favor Deixa eu olhar um negócio No perfil aqui Acessa a armazém Acessa a fazenda Move pra cá Na verdade Você deveria mover pra cá E esse cara deveria mover pra lá Mas tá de boa Ah, beleza A gente pode colocar uns negócios aqui de novo Acho que meu terror aumentou um pouquinho Talvez Por enquanto é isso Parece bom esse jogo Esse jogo é excelente Você vê as informações que o Void passou uns dias no seu porão Ah, e que segundo ele Foram os melhores anos da vida dele Procede Ah, boa Tá Essa cidade aqui Deixa eu ver o que eu tenho de propriedade Não tenho nada Mas eu posso colocar algumas coisas aqui Eventualmente a gente vai colocar Por enquanto tá de boa Ah, seria bom colocar uma coisa de lealdade aqui Seja bem-vindo, senhor Igor Obrigado pelo follow, meu querido Tamo junto Só que meus convidados no porão Recebem o melhor tratamento Ah, seria interessante ter alguma coisa de lealdade aqui Não seria ruim, não Você faz Ah, igreja Fundação de caridade Amazena um monte Dá uma lealdade média E é só isso que faz, né Ok Mas por enquanto não dá pra fazer isso Por que, galera? Nossa grana aqui Tá Hum Vem você pra cá Vamos levar uma grana pra esse lugar aqui Porque a gente precisa fazer A gente precisa começar a limpar Entrega aqui uma grana Nesse lugar Entrega lá Beleza Ah, deixa eu ativar esse lugar Tranquilo Ah, interrompe a entrega e move pra cá Vai Beleza Ah, eu acabei esquecendo de ativar de volta Vou ativar toda a nossa produção aqui de novo Tranquilo Ativos com sucesso E agora eu posso começar a plantar nessa região, né? Era o que a gente tava querendo Beleza Então vamos plantar Deixa eu plantar nessa Nessa direção Uma Duas Duas Três Quatro Beleza Botou a estrada no meio, né? Tomara que dê pra passar a estrada aqui Deu pra passar Tá no range Oh crap, não tá Não tá no range Ok Ah, você Tá ativo Caramba Se não Salvo engano Eu tenho que te evoluir pra eu colocar essas coisas no range, né? That's not good Caramba Deixa eu fazer um outro armazém aqui, então Cadê? Fazer um armazém Deixa eu usar dinheiro sujo Fazer um armazém um pouquinho pra... Deixa eu destruir isso aqui primeiro Alguém Não consigo passar pro outro armazém, não Tá Deixa eu desativar tudo E organizar a vida aqui, galera Tá Eu não posso produzir canábis ainda Ah, eu tenho que aprimorar Aprimora você Aprimora você Aprimora você E aprimora você Ok Ah Você desativa Você desativa E você Esvazia De novo a investigação? Ô metal Você tá sendo investigado assim um atrás do outro também? Porque tá foda, viu? Olha isso Porra, meu Tá Deixa eu ver como é que tá isso aqui Lotado Vamos desativar Desativa 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 E cancela Você cancela E é isso Pior que aqui tem um monte de op Olha só Três dias de investigações Ok Caramba É muita investigação E não dá Tá zoando Tá, eu preciso começar a levar o op Tudo aqui Deixa eu trazer esse cara Daqui a pouco vai vir um dinheiro Ok Ah Você Por favor Entrega o op De volta Vou entregar lá em cima E aqui E aqui tá lotado também de op Olha que legal E aí Vai pegar um pouco de novo Tranquilo Tem a grana Os caras vão vir buscar a grana Vieram buscar a grana E ele vai buscar o op Tranquilo Beleza Então tá vazio Vamos desativar aqui um pouquinho Pra não ter dinheiro sujo E Vamos interromper aqui A gente vai precisar tirar esse negócio aqui Porque ele tá chamando a atenção também Tá Como ele tá com o armazenamento cheio Ele começa a chamar a atenção Isso nós não queremos Vamos tirar lá E pra cá Tem que tirar aquele ópio dali Talvez eu precise de outro armazém Sei lá Tá Entrega o ópio 18 de ópio ali Beleza Já pode interromper Só pra que ele não ficar lotado E não chamar a atenção mais Ok 4 dias restantes Tá zoando agora né O jogo tá zoando completo Agora ele resolveu passar pra 4 dias Sério Não tava algumas horas restantes ali A gente tem que parar toda a produção Que não é interessante Esse negócio que consome bastante dinheiro Pra funcionar Nem sei se vale a pena 400 pra 2,800 Talvez valha Talvez valha Porque a diferença dele pro Pro táxi São de 100 dólares de manutenção Só que o táxi ele faz só 1,800 1.000 dólares a mais no caso Tá mais ou menos na Na proporção né Mais ou menos na proporção Ok O nível de terror ainda tá controlado Mais 2 dias Yay Tem uma grana aqui armazenada De alguma forma Por que que você tá ativo cara? Para de produzir Tá zoando Ok Parou a produção Poderia desativar os armazéns também Se eu desativar Eu perco o ópio? Boa pergunta né O cara tem muito ópio Preciso começar a exportar isso De mais alguma maneira Ok Vamos deixar aqui né galera Vamos ver o que que vai rolar Com essa investigação Aqui algumas horas Depois a gente ativa tudo de novo Tô começando a achar Que eu deveria enfrentar esses caras A todo momento Deixar essas investigações rolar Ok Terminou né Investigação interrompida Beleza Então ativa de novo Você já tá ativo Coloca aqui Eu preciso dar uma segurada Na minha produção Essa é a verdade Coloca aqui Beleza Você move pra cá Mentalmente eu preciso de você Mais nessa região do que naquela Isso aqui tá tentando Como é que tá a lealdade? Acho que não tá abaixando Apesar de eu não ter evoluído Esses caras É, não tá não Acho que não Beleza Ele já foi embora lotado de ópio Tá tranquilo Eventualmente eu quero aprimorar Isso aqui também Tem que pesquisar Quanto que custa Pesquisar aquilo ali Pista de pouso 18 mil Bem caro Bem caro na real 507, ok Tentando diminuir a quantidade De ópio ali Deixa eu mudar a produção Isso aqui Isso aqui Isso aqui Beleza Você Não vai ser na pista de pons Eu quero que você entregue pra cá Nesse lugar aqui Vai produzir isso Beleza Você não vai produzir nada Você deixa desativado Isso aqui Pode ser isso aqui Por enquanto é isso, né galera Deixa eu ativar Ativa 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 Esse cara aqui Tá levando pro suporte A secagem O problema é que ele Tá pegando a coca É você Pra cá rapidinho Beleza E você Assim que sair um caminhão Daqui Você vai ativar também Beleza Você vai entregar Isso aqui Pra cá Por favor Pra gente exportar Aquilo ali de uma vez Por todas Aqui tá quase lotado Uau Agora lotou 58 Ok 75 Tranquilo Tem bastante aqui Esses lugares aqui Infelizmente Ah Você na verdade Queria destruir, né Ok Deixa eu desativar de novo Na verdade Eu queria destruir Pra colocar o armazen No lugar um pouquinho melhor Fiz que você desse Pequeno detalhe, galera Ah, vamos lá Ah, eu tenho que ativar Isso aqui Pra provavelmente Saiu um negócio Pra lá, né Beleza Já saiu Falta 12 ópios só Como é que tá aqui Lotado Lotado de novo A galera vai buscar dinheiro Tranquilo Busca dinheiro, hein Como é que tá a lavagem Tá acontecendo ainda Beleza Ahn Pera, o que? Pra onde isso aqui tá vindo? Você tá voltando pro armazém? Não Não faça isso Pera aí Não Trava aí Tranquilo E daí Vamos abrir A estrada Dele pra cá E daqui pra cá Pronto Mostra o armazém Eu não sei se ele vai pegar Aquilo ali Não me parece Não me parece Que ele vai pegar Isso aqui De uma porcaria Mas tudo bem Você pode mover aqui Pra dentro Tá esperando a grana 5 e 200 Ahn Faz com isso aqui Eu fiz com 5 e 200 Dinheiro sujo, né Tá, eu vou ter que buscar Esse dinheiro Na verdade Vem pra cá Hello there Seja bem-vindo Senhor Severino Obrigado pelo que fala Meu querido Tamo junto, tá Ahn Vem depois a print Do geopolítico Na estrada que fiz no Canadá Cidade Vitória Pra Vancouver Já já o óleo Vamos entregar uma grana Aqui pra construir Só bem Timo atenção Com o dinheiro sujo Que inclusive Que a gente vai ter bastante Armazenou Ahn Você pode interromper Isso aí, tá Chega Ok Ahn É de fato Não pegou isso aqui Infelizmente não pegou Tudo bem Deixa eu desativar Desativa Desativar 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 Você também pode É, se eu não quero não Esse negócio vai acontecer Tá com muito dinheiro aqui É ruim Tá, você volta pra cá Por favor A gente não quer chamar mais atenção Dos policiais, né Chega Se armazenou Não tá dos melhores Tem ópio aqui De alguma forma Tá, você vai pegar Essa grana Pega a grana Devolve pra cá E eu vou colocar Esse cara aqui Pra usar Dinheiro limpo Pronto É isso Isso que infelizmente Vai ter que ficar desativado Infelizmente E você adiciona pra cá E você ativa Pronto Fechou Aqui tem ópio, né Interrompe aqui Pega a entrega De ópio E entrega pra cá Isso que é pra gente Não tem mais ópio ali Tá tranquilo Ok Bastante microgerenciamento Né, galera Poderia traumatizar Consumindo mais uma residência Nessa região aqui O problema é que Salvo engano A residência é bem cara Deixa eu olhar aqui Residência Na verdade Eu nem pesquisei ainda A pesquisa de residência É cara, certo? 8 mil Não tão caro Vamos pesquisar Que a gente vai precisar E daí Pra construir ela Deixa eu só olhar aqui 3.500 Dinheiro limpo Tá bom Eventualmente vai acontecer E com a residência A gente começa a Cara, tá zoando, né De novo? What the fuck? Ok, galera Vou encerrar esse episódio E no próximo episódio A gente vai continuar com isso aqui Aquele abraço do Aki Até mais Tchau, tchau